E como é que você foi parar no mercado de escanteios? Foi logo de cara? Você patinou para alguns outros mercados? Foi logo de cara. Foi logo de cara. Porque foi mais ou menos quando o mercado literalmente surgiu. Claro que, eu não sei na verdade, né? Porque quando eu comecei a operar já existia mercado de escanteio. Mas eu não sei quando é que começou a ter escanteio ao vivo na Bet. Não sei. O que eu sei com toda certeza é que esse mercado foi muito pouco explorado por muito tempo. Não existiam métodos e tips com qualidade nesse mercado. E começaram a surgir em 2020. Então, nesse começo que foram surgindo vários bons, outros ruins e tal. Foi quando eu entrei. E na bolha que eu estava, isso surgiu. Com esses meus amigos, esse que é meu cliente hoje em dia principalmente, que indicou. Aí eu fui entrando nos grupos grátis e eu gostei. Eu vi que aquilo ali tinha algum sentido. Fazia sentido para mim. Na minha análise, eu estudo muito o algoritmo. Então, eu não me considero um bom geofísico, mesmo sendo formado geofísico. Mas a geofísica me ajudou em muita coisa na vida. E me ajuda bastante na Bet. E para mim, matematicamente, aquilo ali fazia sentido. Só faltava eu aprender a adaptar a matemática com a análise de jogo. Isso veio com o tempo. Entendeu? Que massa, cara. Teve um cara que sentou nessa mesma cadeira e falou isso que você também falou. Que foi o MV. MV formado em física. E ele falou que não é a matemática que acaba ajudando muito ele. E sim a física. Porque ele acaba aplicando muita coisa da física para as apostas. Com certeza. Com certeza deve ter relação. Não é o meu caso. O meu caso é programação mesmo. Sim. Em geofísica, a gente trabalha muito com programação. Me ajuda bastante. E a gente estava falando muito de iniciante, né? Mas se a gente for falar de apostadores intermediários e profissionais, inclusive. Porque iniciante, a gente vai entrar nessas dicas que são plenamente importantes. Que é controle, gestão de banca, controle emocional. Tudo isso é muito importante para iniciante. Mas o cara que é intermediário e que é profissional, ele já passou dessa fase. A minha dica maior para esse cara que é intermediário e profissional é entenda o algoritmo, cara. Entenda o algoritmo. Adapte do mercado é essencial. No seu mercado não tanto. Porque já é um mercado estabelecido. Se a gente fizesse uma analogia com o mercado financeiro, o seu mercado é perinho. Entendeu? O meu mercado, que é Scantale, e outros como cartões que estão surgindo também, ele começou a ser explorado em 2020. Começaram a ser explorado em 2020. Então, assim, a Bet no mercado de resultado, de handicap, ela tem 30 anos de dados estabelecidos. Ela tem um algoritmo que foi se sofisticando durante 30 anos. E ela tem diversas consultorias mundo afora, profissionais, forçando a ódio justa. Sim. Todos os dias. Você trabalha na Argentina, ou no México, e aonde mais? Espanhol. E no espanhol. Quantas consultorias tem no México profissionais que forçam a ódio justa? E na Espanha, mais ainda. Em Scantale, isso surgiu em 2020, cara. Então, o algoritmo de Scantale é um algoritmo ainda rudimentar. Está ficando cada vez mais sofisticado. Entendeu? Então, enquanto o algoritmo de resultado, ele é perene e ele muda muito pouco com o tempo, o algoritmo de Scantale muda mês a mês, cara. Desde que eu comecei a operar e desde que eu comecei a estudar fundo o algoritmo, que foi ali mais ou menos em março de 2021, eu já anotei 7 ou 8 marcos de mudança. E mudança em que sentido? O que é que influencia no algoritmo de Cantos? Ah, vamos lá. Média de Cantos, hoje em dia, muito pouco. No início da carreira, sim. E essa era a mamata. Porque antigamente o algoritmo de Cantos era baseado apenas em média de Cantos das equipes. Só que escantei a circunstância de jogo, cara. Escantei ao vivo. A média não influencia em nada. Eu não lembro da última vez que eu vi a média de um time. Escantei isso. Aí, aos pouquinhos, ela pegou o seguinte. Ela pegou que quando o time está perdendo o favorito, fica melhor. Aí já teve um ajuste. Aí depois ela percebeu que o race, que é o primeiro a cobrar, pra quem não sabe, era melhor também. Quando o time favoritaço e tal. Hoje em dia, o que é que pesa mais no algoritmo? Que antes era... Eu não vou entrar em todas as mudanças, mas tipo... Primeiro marco. Era a média. Deixou de ser a média. Hoje em dia, o que mais influencia no algoritmo escanteio é a diferença de odds asiáticas de resultado. E na realidade, na prática, é isso que diferencia mesmo. É quão time é favorito em relação ao outro. Se ele não está ganhando. Sim. Quanto mais favorito é, mais escanteios tende a ter? Tende a ter, justamente. Porque o que acontece? A base de escanteio é muito simples, né? É o favorito, favoritíssimo, perdendo ou empatando. Da metade para o fim do jogo, ou do primeiro tempo. O que acontece? A tendência é a zebra, no caso o mais fraco, se acuar e tentar segurar o resultado de empate ou de vitória. E aí com esse recuo, o favorito vai ficar em cima, em cima, em cima. E se não sair gol, a tendência é escanteio. Essa é a base. A base é simples. Os detalhes é que diferenciam o resultado, entendeu? Então, para quem é experiente e profissional, eu indico estritamente a você estudar o algoritmo. Hoje em dia, se o algoritmo muda, e mudou recentemente, eu percebo em 5, 6 dias, depois de olhar vários jogos e ir analisando. Então, por exemplo, o que é que está dando valor hoje nesse canteio que eu vejo? A linha que tem valor que eu vejo é a linha de mais 2,5. É a linha que está durando mais tempo em relação às outras. Mais 2,5 cantos no HT e no FT. No HT e no FT. Só que cada tempo tem suas características peculiares. Mas a que está durando mais tempo é essa linha. É uma linha que ninguém usa. Eu estou começando a usar agora porque, óbvio, eu vi ali que matematicamente no algoritmo é ali que a Beth está dando uma brechazinha. É ali que eu vou invadir. Só que não é simples assim, né? Eu preciso aliar essa linha que eu vi que tem valor com os panoramas de jogo que eu vou utilizar para entrar nela, entendeu? Então, eu já estou mandando no VIP. Tem um mês já. Mas antes disso, eu fiquei testando e sigo testando. No HT, primeiro tempo, eu ainda estou segurando a onda de para mandar. Porque o HT tem outras características peculiares. O HT, a gente tem uma coisa que é o seguinte. O must win é menor do que o FT. Na verdade. O must win, não sei se a galera sabe, é o quanto um time precisa ganhar do outro. Quão importante é o resultado para o time. O HT não é tão importante porque se o time está empatando em casa, já tem 45 minutos para jogar, cara. Agora, se ele está ali no finalzinho do jogo, o desespero bate. Então, o must win fica maior. É uma característica diferente. Sim. O FT tende a ser mais confiável. E ainda tem uma coisa. No HT, o jogo tende a mornar ali. Se está 0x0, pô, todo mundo quer ir para o vestiário. Ainda tem 45 minutos, às vezes morna, às vezes trunca. Então, é isso. Finalizando, esse tópico é, quem é profissional e intermediário, estuda o algoritmo, cara. Entenda o que é que ele está te dando de valor. Porque uma coisa é você aprender o método empiricamente. Tá, método de escanteio. Canto limite é o mais famoso, né? Canto asiático. Outra coisa é, quando vier a atualização, você conseguir enxergar o valor que ela está te dando. Eu nunca imaginei que eu ia apostar em mais 2,5. Porque, querendo ou não, você está mais exposto ao mercado. Pode sair gol. O jogo pode mornar. Pode mudar o padrão do jogo. Mas, se é ali que ela está me dando valor, que ela está me dando mais tempo, é ali que eu vou ter que encontrar os padrões. E daí, entendeu? Isso fica claro quando a gente coloca em números. Vamos lá. Você quer ver o maior erro de todo mundo apostando em cantos? É o tal do canto neutro. Canto neutro? O canto que tem reembolso. Ah, sim. Pois é. Pare pra pensar. A linha asiática. Qual é a aposta que mais manda um escanteio que você vê? É o limite e esse neutro. Esse neutro manda um até mais. Se sair um, pelo menos o void ele tem. Perfeito. É aí que a Beth entra na sua mente, cara. Ela mexe com o psicológico nessa linha. Porque é o seguinte, o cara não tem coragem suficiente, não está seguro o suficiente pra sair dois escanteios. Ele fala, não, dois é muito, cara. Dois é muito. Mas ele não tem paciência e controle emocional suficiente pra esperar um. Então ele vai nesse aí, cara. Ah, porque aqui se sair um, pelo menos eu não perdi. É aquela questão de não ter o medo de perder, né? Sim. Se sair um, pelo menos eu não perdi. E se sair dois, vai que sai mais um, né? Sim. E isso acaba fazendo com que atrapalhe o resultado final. Por quê? Vamos lá. Em um jogo em CNTP que ninguém, que nenhuma consultoria pese e tal. Se você pegar um jogo ali duas da manhã. Duas da manhã. A linha do mais um e-mail, que a gente chama de pré-limite, né? Se não sair dois escanteios. Ela tende a durar entre seis e sete minutos. Então você entra até o 77, que geralmente abre o 77, 78. Num jogo que não tem influência pesada do mercado. Beleza. Ela vai durar até 83, 84. Então dura seis, sete minutos. O limite tende a durar seis, sete minutos também. E esse canto asiático dura três minutos, cara. Três, quatro, no máximo. Então você colocou em números, você viu que não tem valor. É a bete tentando entrar na mente. Eu mando muito raramente esse canto asiático. Só que o que acontece aqui no Brasil. O mercado brasileiro de canto não é um mercado estabelecido, com base em tudo isso que eu te falei. Então o mais é ver e o CRLV em cantos, ao vivo principalmente, não quer dizer nada. O mais é ver quer dizer uma coisa quando o mercado é racional. Que ele te responde que você pegou valor ou não pegou valor. Quando o mercado não é racional, aquilo ali não responde seu valor. E aqui não é racional pela seguinte forma. Quando chega no canto asiático aqui no Brasil e um jogo bom, o mundo inteiro entra, velho. O mundo inteiro entra. Pelo que eu te falei. Por receio de perder. Sim. E aí a linha volta. Entendeu? É que nem acontece no mercado asiático, cara. Em handicap tem um exemplo parecido com esse seu que você citou. Que é quando você tem um jogo muito parelho. Um jogo muito aberto. Onde não existe favoritismo. E o mercado vai lá e oferece um handicap zero para as duas equipes. Aí você diz, não. Essa é a equipa que é um pouco melhor do que a outra. Eu vou pegar o handicap zero. Porque se ela empatar, pelo menos eu tenho void. Só que na verdade não é bem assim. Porque o jogo é aberto. Qualquer um pode ganhar. Não tem favorito. E aí você acaba tomando muito head por conta disso. Exatamente. É isso. E pega muito void e os greens não suprem os heads. É a mesma coisa. Perfeito. Exemplo perfeito. E eu vejo muita consultoria muito grande entrando nesse canto asiático. E matematicamente é o canto, é a linha com menos valor. Cara, mais um exemplo para complementar. Sim. Eu não pretendia operar na Copa do Mundo quase nada. Seriam as minhas férias. Porque eu estava 14 meses sem tirar férias. Então eu parei todos os meus trabalhos e falei assim. Agora vai ser minhas férias. Se tiver jogo bom, eu vou operar. Porque a Copa são 64 jogos. E um sábado eu acompanho 140. Eu não assisto 140. Mas eu separo 140 para acompanhar. E a depender do resultado, do placar, do panorama do jogo, eu vou escolhendo para assistir e hierarquizando. Mas se em um sábado eu tenho 140 jogos e eu faço 5, 6, 7 bets, uma Copa que tem 64 jogos, eu vou fazer 5 bets no máximo. E vai ter muito jogo que eu não vou operar. Porque ou não vai ter linha, ou não vai ser bom o jogo. Trabalhei demais, velho. Porque o mercado de câncer na Copa do Mundo, que é o torneio de maior liquidez do mundo, mais visado do mundo, foi completamente irracional. Cara, eu acho que de 31 bets a gente errou 6. Mas está muito bom. Foi, a gente fez umas 10 unidades. Porque eu não esperava isso. Estava muito irracional, cara, o mercado. E aí foi aí que eu tive essa sacada. Eu falei, cara, entenda. O mercado de câncer está sendo desenvolvido ainda. Então ainda é muito irracional. Então assim, eu contesto o mercado muitas vezes. Principalmente em under. Justamente porque o mercado não é racional. O mercado ainda está naquela de o jogo está muito bom, eu vou entrar, independente da linha. Você aposta em undercants também? Eu aposto em undercants fazendo trade, né? Eu sofri crítica porque eu falei que trade. É um trade na BES 365. Trade é apostador contra apostador. Não dá para fazer na BES 365. Mas eu aposto em under entrando e saindo antes de terminar o jogo. Porque eu pego esses momentos que o mercado foi burro, irracional, que a linha derrete demais e volta, pego a linha de anda e vou acompanhando o jogo. Hoje mesmo eu peguei um green. Se eu sentir que vai ficar perigoso, eu pulo fora com o lucro. Mas é muito bom. Você vê uma onda errada e você entra para pegar a correção. É, exatamente. Perfeito. É uma correção. Mas justamente porque isso no mercado de handicap, de resultado, acontece muito menos. Não é muito pouco. Muito menos. Porque é um mercado racional. Em câncer tem acontecido muito, cara. Tipo, muito, muito, muito mesmo. E nesse algoritmo mais ainda. Porque esse algoritmo é um algoritmo que a BES nos acréscimos está absorvendo essa irracionalidade do mercado. Então o mercado inteiro entra antes do acréscimo ali no asiático, obviamente. A linha, às vezes, nem chega até o limite porque entrou tanto dinheiro, né? Grupo de 100 mil pessoas mandando. Muita gente manda esse asiático. Pronto. Chegou no acréscimo, ela volta para 1,5. com 7 minutos. Sendo que a linha de 1,5 é para ter 15 a 18 minutos. Entendeu? Aí eu entro no ano. Hoje eu peguei no Pernambar. Tchau.